Caros portugueses, no orçamento que o Governo propõe para o próximo ano 2024, entre outras barbaridades a que já estamos acostumados, é uma subida abrupta, inconcebível, no IUC, no Imposto Único de Circulação Automóvel, e é sobre isto que hoje vos quero falar. O Governo entendeu penalizar os carros matriculados até 2007 com aumentos simplesmente selvagens, que podem chegar nos próximos anos a mais de 1000%, consoante o tipo de carros e o tipo de combustível. Mais uma vez estão a penalizar fortemente as pessoas com menos posses, porque precisamente quem tem carros matriculados até 2007 é porque não tem a possibilidade de os trocar, ou porque dá uma forma aos quis que conservar. E portanto essas pessoas que são poupadas, que querem conservar bem o seu automóvel, não têm agora por que ser penalizadas nesta altura do campeonato, porque sim, porque o Governo precisa de dinheiro justamente para financiar uma classe parasita, uma classe política que vive sumptuosamente e para isso eles precisam de ir aos bolsos do português trabalhador, do português contribuinte. Isto que se passa é uma autêntica afronta. Virem carregar-nos impostos justamente sobre as pessoas que têm menos posses e que têm os carros mais antigos. E não venham cá com a patranha de que é por causa do ambiente. O Governo que pensa, mas é encurtar nas gorduras do Estado, encurtar nos apoios à imigração, encurtar em dinheiros absolutamente mal gastos, em corrupção, porque toda a corrupção configura uma autêntica traição nacional e é um sugador de dinheiro permanente. Não têm que ser os portugueses a pagar isso. O aumento do IUC é mais uma vez uma medida cega, injusta e que não visa a justiça social, pelo contrário, visa carregar onde é mais fácil de carregar, que são sempre os membros desgraçados, como se já não bastasse o drama que é a situação da habitação em Portugal, que é mais um crime destes sucessivos governos, como é que os portugueses ainda conseguem fazer frente aos seus gastos com ordenados baixos, impostos diretos e indiretos caríssimos, habitação absolutamente insuportável, insustentável e agora só faltava também atacar o setor automóvel com esta brincadeira de aumentar disparatadamente o imposto do IUC. O problema não está só no PS, o problema está em todos estes partidos do arco do poder do regime, porque todos eles são culpados pela situação que temos chegado. Temos de lutar contra o regime, com todas as nossas forças. Espero que todos saibamos fazer protestos muito ruidosos nos próximos fins de semana contra esta tentativa criminosa de assaltarem infamemente os portugueses. Muito obrigado e até à próxima intervenção, se Deus quiser.